Para reduzir a possibilidade de propagação do coronavírus em Presidente Dutra, a Prefeitura realizou uma grande limpeza na cidade, chamada de sanitização. A ação foi realizada em ruas e avenidas, nos pontos estratégicos de maior movimentação de pessoas, principalmente nas proximidades de comércios, agências bancárias e unidades de saúde. Com o intuito de proteger a população do novo coronavírus, os produtos utilizados na sanitização são os recomendados por especialistas, justamente pela eficácia na eliminação do vírus presente em superfícies, lembrando que também não oferecem riscos à vida humana, nem animal e vegetal. Esta é mais uma prova do cuidado que a gestão municipal tem com os presidotrenses, garantindo cuidados, orientação e proteção contra a Covid-19. Governo Municipal de Presidente Dutra, construindo um novo tempo.